Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando sobre um item que vai ajudar muito no decorrer do seu jogo, esse item é a bancada de trabalho, vou estar dando aqui algumas dicas sobre ela. E primeiro de tudo, vocês não podem craftar a bancada de trabalho, porém vocês podem estar comprando ela aqui na Robin por 2.000 ouros cada, ou seja, vocês podem estar comprando mais do que uma. E galera, a bancada de trabalho é um dos itens que mais ajuda vocês a estarem produzindo itens de artesanato, isso porque ela tem acesso a todos os inventários de cada baú que você tem ligado a ela, ou seja, se vocês notarem aqui nesse meu layout, eu conectei todos esses meus baús em alguma parte dessa bancada. Dessa forma, vocês não precisam ficar procurando itens para estar forjando nenhum item de artesanato, ou seja, vocês podem inclusive estar colocando mais do que uma bancada aí na fazenda de vocês. E galera, uma das dicas que eu dou para estar mantendo a organização desse baú que fica aqui em volta da bancada, é estar trocando as cores deles. Depois de vocês trocarem as cores, vocês podem estar colocando um tipo de classificação de item em cada baú, por exemplo, eu posso colocar aqui nesse meu primeiro baú itens como só mineração, como pedra, minerais, enfim, itens só dessa classificação, no segundo item de coleta, no terceiro item de plantação, enfim, isso acaba me ajudando a estar tendo uma noção de onde eu vou colocar os itens quando eles estiverem no meu inventário direto no baú. E galera, agora que vocês montaram o layout de vocês, vocês podem estar vindo aqui no menu, estar vindo em opções e estar marcando essa caixinha que tem aqui embaixo, que está escrito Mostrar informações avançadas de artesanato. Essa caixinha aqui, depois de marcada, quando vocês abrirem o menu para fazer o artesanato, vai mostrar quantos itens vocês fizeram de cada um aqui. Ou seja, se você tiver forjado, por exemplo, aqui essa grama, 10 gramas, ele vai mostrar ali do lado quantas vezes eu já forjei essa grama. Isso vai estar ajudando muito vocês a estar completando aquela missão que tem aqui no jogo que é para forjar todos os itens de artesanato que tem no Stardew Valley. Essa é uma missão um pouquinho chatinha de estar se fazendo e por isso é bem importante que vocês marquem essa opção aí no jogo de vocês. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu sou o Leymão, valeu e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON